Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Se estiverem com dificuldade no áudio de vocês, vocês podem estar conversando com a Malu, Maria Luísa, que vai estar auxiliando vocês com as perguntas, com os direcionamentos. Lembrando que essa palestra tem a duração de uns 40 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, a interatividade com vocês. Olá, meu nome é Davi, Davi Jerônimo, estou no Sebrae há quase 7 anos, antes disso eu estava no mercado. Eu sou consultor de administração e de finanças aqui do Sebrae São Paulo e atendo muitas consultorias com elaboração de plano de negócios. No mercado também, eu atuei bastante tempo fazendo plano de negócios para BNDES, aqueles projetos de milhões de reais e o plano de negócio é importante. A gente vai falar para vocês, tanto na abertura da empresa, no crescimento, na expansão, na modernização da empresa, se a empresa quiser fazer um novo produto, um novo protótipo de produto, um novo lançamento de produto, tudo tem que ser feito um planejamento e o plano de negócio é que responde essas questões do mercado. Muitos nos falam o seguinte, o plano de negócio é uma coisa chata, abstrata. Não, ele é a bússola, ele é o norte da empresa, ele que vai direcionar qual é o caminho que a empresa vai percorrer e se a empresa tiver que fazer algum ajuste, quais são os departamentos, quais são a estrutura que devem ser ajustadas. Então a gente vai conversar aqui nesse período, dando algumas dicas, alguma experiência que eu já tenho de mercado nesse negócio. Não dá, pessoal, para a gente abrir um plano e explicar para vocês passo a passo, mas é uma, digamos assim, no contexto geral, a importância e quais os principais tópicos que tem que ter um plano, por exemplo, para qualquer tipo de negócio, para buscar investimentos, para apresentar para investidores, para apresentar para os bancos, para os sócios, para os mercados, para os fornecedores. O plano de negócio serve para todas as áreas da empresa e para todos os stakeholders, aquelas pessoas que estão ao redor da empresa, que fazem parte da empresa. que a empresa tem que, querendo ou não, se dialogar, a empresa tem que buscar apoio, buscar parceria. Então o plano pode ser apresentado para todos esses tipos de parceiros no mercado. E também, pessoal, o plano é a identidade da empresa. Quem tem um plano de negócios hoje pode, digamos assim, falar com propriedade, tranquilidade, a pessoa entende muito mais daquilo que ele está fazendo. Então a gente vai passar para vocês o passo a passo, com calma, com tranquilidade, e aí a gente vai tirando as dúvidas no final. Então vamos lá. Fiz um roteirinho aqui, pessoal, mais ou menos como é que o mercado, os modelos de software existentes, hoje no mercado tem poucos softwares de plano de negócio. Eu conheço uns dois ou três que são praticados. Então a gente tem um do Sebrae, que é gratuito, um software, a gente tem uma planilha bem bacana, que eu peguei o conceito dela em relação a isso no mercado, no próprio Sebrae São Paulo, e tem alguns aí que são pagos também, que dão aí uma boa visão de se fazer um plano de negócio. Tem as cartilhas também, que podem ser feitas, mas em planilhas, em software automáticos, aí existem poucos no mercado. Bom, o plano de negócios, a essência dele é o que? É o sumário executivo, que eu vou passar para vocês com mais detalhes. Análise de mercado, quer dizer, eu tenho que ver concorrentes, eu tenho que ver fornecedores, eu tenho que ver outros, que eu vou apresentar com mais ênfase para vocês. Análise SWOT, ou a FOFA, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O próprio plano de marketing, que também não é só no plano de negócio, qualquer empresa hoje no mercado, ela tem que ter um plano de marketing bem estabelecido, se ela não tiver, é interessante que ela faça o plano de negócio, se esse plano já esteja estruturado, o plano de marketing, aquela ferramenta, como é que eu vou dialogar com o mercado, o que eu vou oferecer para o mercado, os processos operacionais, como é que vai ser executado isso, se é um serviço, se é uma indústria, se é um comércio, como é que eu vou trabalhar isso, como é que vai ser meu layout, como é que vai ser a minha distribuição no processo, como é que vai entrar o produto, como é que vai sair, como é que vai ser essas rotinas administrativas. E, pessoal, análise financeira. Análise financeira, pessoal, é o que o investidor, é que o banco, é que o pessoal aí vai querer saber, se eu vou pôr um dinheiro na empresa, quanto que ela vai me render. Se eu vou investir no negócio, quanto que ele vai me dar de lucro, qual que é o retorno disso. Então é a parte também, um pouco da minha área, da consultoria financeira, que eu vou detalhar bem, digamos assim, específico para vocês no final da palestra. Que o análise financeira, o plano financeiro, ele fecha o plano de negócio. Ele dá toda a direção, toda a, digamos assim, o manejo, para que a empresa se situe no mercado, ou no projeto, se eu vou abrir ou não aquele negócio. Se eu vou aplicar o meu dinheiro, o meu recurso e o meu tempo para abrir aquilo, se ele não me dá o retorno que eu quero. A gente chama de custo-benefício. O que é o custo-benefício? Vale a pena eu aplicar meu dinheiro em qualquer outro negócio, ou vale a pena eu montar um negócio? Então, o que vai dizer isso para mim? A lucratividade, a rentabilidade, o retorno do investimento, aquelas questões que o plano financeiro responde. Vamos lá, então. Pessoal, algumas estatísticas aí, para passar rápido com vocês. Na visão do empreendedor, o azul é empresas ativas, e o cinza é empresas encerradas. Algumas pesquisas que foram feitas, na visão do empreendedor, qual é o fator de determinação do plano de negócios. Por exemplo, um bom plano de negócios antes da abertura. Das pesquisas que foram feitas, da importância disso, 36% que são com as empresas abertas, responderam que isso é importante. E 49% falaram que não é importante, e elas estão fechadas, pessoal. Então, quer dizer, o plano de negócio acaba sendo importante nesse processo de abertura. Aí tem lá, uma boa gestão do negócio após a abertura. 34% respondendo que é importante, e 22% respondendo que das empresas que foram encerradas que não eram importantes. Políticas governamentais de apoio ao pequeno negócio, pessoal, que o governo tem que acabar incentivando. Políticas para pequena empresa, acesso ao crédito, que isso faz com que a economia fique aquecida. Evitar os problemas pessoais prejudica o negócio. Pessoal, por incrível que pareça, 8% responderam que isso acaba prejudicando, mas é muito sério essa questão. Empresas familiares, que é a maioria que tem no nosso país, os relacionamentos, ou conjugais, ou com sócios, ou com funcionários, ou com filhos, eles acabam levando qualquer negócio ao insucesso. Melhoria da situação econômica do país, isso no critério de 100%, 7% responderam que isso pode prejudicar, e 9% que já encerraram, dizem que não podem prejudicar. Sim, pessoal, também pode prejudicar. Qualquer política que o governo faça em relação à mudança das regras do jogo para a empresa, isso pode prejudicar e pode até fechar segmentos de negócios. É super importante. E outros fatores. Não vamos se atentar muito à pesquisa. O importante, pessoal, que a causa da mortalidade das micro e pequenas empresas, 40% dos que responderam às pesquisas não sabiam o número de clientes que teriam e o hábito de consumo desses clientes. Quer dizer, eles não estudavam o mercado. Então, quer dizer, eu abri a minha empresa, eu não verifiquei qual é o hábito, qual é o costume, qual é a renda do meu cliente, e eles acabaram quebrando, fechando a empresa por não ter observado esse negócio. 39% que responderam à pesquisa não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Então, por isso que o plano de negócio é importante no processo da abertura, porque ele vai avaliar se a sua empresa vai ter estoque, se a sua empresa vai vender a prazo, se a sua empresa vai comprar a prazo, a vista, tudo isso. Teve até uma palestra do colega meu aqui, o Wagner, sobre capital de giro, algum de vocês assistiram, e é importantíssimo o capital de giro. E no plano de negócios, você já faz a necessidade do capital de giro para o processo de abertura, ou para a expansão, ou para a criação de novos produtos. Você já antecipa essa dificuldade. 61% da pesquisa responderam o quê? Não procuraram ajuda de pessoas ou instituição para a abertura do negócio. Eu abri o negócio, fui lá, arrumei o contador, não procurei o SEBRAE, não procurei outros órgãos para poder me auxiliar. Então, isso também trouxe aqui, pessoal, uma mortalidade é grande para essas empresas que responderam esse pré-requisito. E no último aqui, pessoal, não elaboraram um plano de negócio 55%. Pessoal, eu acho até um número razoável, porque a maioria das empresas que nós atendemos aqui no SEBRAE São Paulo, não tem plano de negócio. Quando a gente começa a pedir informações, dados, investimentos, eles não têm. Quando a gente pede um plano de marketing, eles não têm. Então, isso, pessoal, é preocupante. A empresa tem que saber para onde ela está indo e qual é o caminho que ela está percorrendo. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. É o que a gente vai mostrar para vocês no decorrer dessa palestra. Vou começar, então, pessoal, o que é esse plano de negócio? Tem gente que já conhece, tem gente que já leu, tem gente que está vendo pela primeira vez a palestra. Estou ouvindo o consultor falar aí, mas ainda eu não me localizei que instrumento que é esse, que ferramenta que é essa. Então, a gente vai explicar o que é, por que fazer, como fazer e quando elaborar. A gente vai passar para vocês o passo a passo. Então, o primeiro, o que é, pessoal? É um instrumento vivo e dinâmico. Muitos acham que o plano de negócio é engessado, que é burocrático, que é trabalhoso, mas ele é dinâmico, ele te dá uma visão 360 graus da sua empresa. Que visa o que, pessoal? Planejar. Primeira coisa, eu vou planejar para abrir, vou planejar para mudar, vou planejar para crescer. A palavra é planejamento. Se nós pegarmos a nossa cultura, em relação a uma cultura japonesa, o japoneso planeja 99% para depois executar. Para ele é importante planejar, ele tem que errar no papel. Quando ele for para a prática, ele vai errar menos. E a visão do plano de negócio é essa, pessoal? Colocar no papel, analisar no papel, errar menos no mercado. Qual que é mais fácil? Se eu ir para o mercado e lançar um produto, ou eu planejar antes e depois lançar? Quer dizer, meu risco vai ser menor. Então, a visão do plano é essa, pessoal. Ele detalha o simples, detalhamento que é na abertura, que eu falei para vocês, para abrir qualquer tipo de negócio, eu tenho que ter o plano. Na expansão, vou crescer, vou mudar de mercado, vou atravessar outros cenários imprevisíveis, ou vou fazer uma manutenção da empresa, vou mudar o foco dela, vou mudar o público-alvo dela, é classe A, eu quero atingir a classe C, trabalhar com o... Tem que ter um planejamento para ser feito isso, pessoal. Senão, você acaba se comprometendo em relação ao aumento do risco, por essa operação. Correto? Uma importante ferramenta de comunicação, com o plano de negócio, pessoal, você comunica todos os departamentos da sua empresa, desde o processo de entrada no produto, até a saída, até o pós-venda, até o cliente final. Você tem essa comunicação. Então, ele é uma ferramenta também de comunicação na organização. Por que fazer, né, pessoal? Por que fazer essa ferramenta? Por que planejar? Por que analisar? Para iniciar a materialização de um sonho, me colocar o meu sonho em prática, eu tenho que materializar ele. Eu quero vender um produto, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir uma franquia, eu quero abrir qualquer outro tipo de negócio, é uma materialização. Para que esse sonho se torne realidade, aí é um outro caminho, né? Tem mercado, concorrente, fornecedor, né? Tem capital de giro, tem investimento, né? E eu tenho que me precaver em relação a isso, né? Traduzir ideias em ações, né, pessoal? Ter uma ideia é importante. Todos nós levantamos com várias ideias, queremos mudar o mundo, né? Queremos fazer várias coisas, mas quando nós colocamos isso no papel, quando nós desenvolvemos um plano de ação, a gente vê que isso é complicado. Isso demanda tempo, demanda recurso. E isso, né, pessoal, acaba fazendo com que a gente ou postergue, ou que vá com mais cuidados, né? Ou que vai buscar mais parcerias. Então, isso é importante, né? Esse freio no ímpeto, né? O plano de negócio pode ser visto como o mapa de percurso. É verdade, pessoal. Está vendo essa figurinha aqui? É o mapa do percurso, do caminho que você vai percorrer. O caminho pode ser longo, pode ser curto, pode ter muitos atalhos. É o plano de negócio que vai te responder isso. O final irá ajudar a responder se vale a pena abrir, manter ou ampliar o negócio, né, pessoal? Então, é o que eu falei no começo para vocês. O final é melhor ter errado no papel, errado na planilha, no software, do que ter errado na vida real. Na vida real, esse erro te traz consequências. No papel e no planejamento, é só tempo, né? Não dispende de recursos. Então, vale a pena, quem está começando, né, fazer, quem for ampliar também, ah, eu estou com uma loja aqui, vou abrir uma outra, tem que fazer, tem que fazer o plano. Isso aí é importantíssimo. Vamos para o próximo slide. Quando elaborar, né, pessoal? Quando que eu devo fazer esse plano, né? Quando eu abrir uma empresa, primordial, incluir novos produtos ou serviços, então, se eu for trabalhar, ampliar o meu mercado, for desenvolver qualquer outra, né, atividade dentro da minha empresa, né, que vai demandar recursos, tempos e novos mercados, eu tenho que fazer o plano de negócio, né? Pessoal, se a empresa mudar de endereço, ela tem que abrir, fazer outro plano de negócio. Por quê? Ela vai mudar de bairro, ela vai mudar de público-alvo, ela vai mudar de faixa de renda do consumidor, né? Então, tem que estudar esse mercado novamente, né, pessoal? Não é o mesmo mercado que ela está. Isso ela pode mudar de quarteirão, que tem um impacto grande no negócio dela. E para a ampliação da empresa, né, pessoal? Para crescimento, né? Para a abertura aí de novas matrizes, né? Novas lojas, né? Novos negócios, novas franquias. Isso é importante também analisar o plano, fazer o plano, detalhá-lo, para que o risco seja menor na sua tomada de decisão. Ok? Vamos lá, né, pessoal? Como fazer, né, pessoal? Aqui a gente entra, pessoal, na primeira essência do plano de negócio, que é o sumário executivo, né? O sumário executivo, pessoal, aqui, demandar um pouquinho de atenção de vocês, né, que é a primeira parte e a parte que vai detalhar qual que é o segmento do teu negócio, né? O plano de negócio, pessoal, ele tem o quê? Ele tem o estudo de mercado, o sumário executivo, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro, como eu falei para vocês. E na parte inicial, né, pessoal, a gente vai começar aqui com o quê? Com o... Vou voltar aqui só um pouquinho, pessoal, peço desculpa para vocês, o sumário executivo. O que é o sumário executivo, né? Por exemplo, se eu vou abrir uma empresa, eu tenho que buscar dados, eu tenho que buscar informações, pode dar vida legal. Aonde que eu vou buscar essa informação? Vou buscar em fontes confiáveis. Então, eu vou estudar o mercado de papel, papel em uma empresa de embalagem, ou pode ser vendas, ou pode ser fabricação de produtos. Eu vou aonde? Eu vou lá no sindicato da categoria, eu vou na associação, que tem a Bracelb, que traz informações sobre papel, mercado de papel, mercado internacional, mercado brasileiro, aquecimento, como é que está o segmento do papel, quantas empresas têm. Por quê, pessoal? Eu preciso pegar uma fatia disso. Então, por exemplo, quantos por cento eu tenho que pegar desse segmento do mercado? Depende muito, né, pessoal, do negócio que você vai abrir, aonde que você vai abrir, se as suas vendas serão locais, regionais, ou serão uma loja virtual, que você vai brigar com o mundo inteiro, por uma venda. Então, qual é o percentual mínimo, pessoal, que eu vou tentar buscar nesse mercado? Então, esses estudos, no caso do sumário executivo, ele te dá essa visão. Ele te dá essa visão técnica, de como é que você vai elaborar o teu plano de negócio. Então, as pessoas perguntam para a gente na consultoria, legal, qual é o embasamento que eu faço? Qual é o primeiro caminho? O primeiro caminho é montar o sumário executivo, pessoal, que é a descrição do que eu quero fazer, da ideia que eu estou querendo fazer. Então, se eu vou entrar no mercado de beleza, estudar o mercado da beleza, nacional, região, por que, pessoal? O plano de negócio, por exemplo, eu vou abrir uma loja aqui na região, a gente está aqui da Rua Vergueiro, no Paraíso. Então, eu vou estudar o mercado nacional, o mercado estadual, o mercado municipal e a minha região. Para saber o quê? Qual que é o percentual mínimo que eu posso atender esses clientes? Qual é a minha capacidade em relação a isso e por qual fatia que eu vou brigar nesse mercado? Essa parte aí, pessoal, é importantíssima que com essa visão você consegue montar qualquer tipo de plano de negócio que você venha a fazer. Então, primeiro eu pego, posso pegar até mundial, pessoal, mundial, nacional, estadual, municipal e bairro. Aí eu chego no meu bairro, aí eu vou fundamentar, meu bairro é esse, é aquilo, tem tantas pessoas que consomem isso. Onde que eu busco essas informações? Posso buscar na junta comercial, posso buscar no IBGE, posso buscar no sindicato, posso buscar em vários outros parceiros, pessoal, que consigam me dar informações sobre determinado produto, serviço ou fabricação que eu queira trabalhar no mercado. Vamos lá, pessoal, vamos deixar para falar de plano de negócio, eu falo três horas aqui brincando, pessoal, é um assunto bem interessante. pessoal, como é fazer, eu falei para vocês que a maioria das empresas elas não fazem o que? Não estuda o mercado. E antes de abrir ou modificar ou mudar, eu tenho que saber qual que é o mercado e qual vai impactar. Então, analisando o estudo de mercado, pessoal, é o que? Fornecedor, concorrente e cliente. no fornecedor eu vou ver preço, ver preço com o fornecedor, prazo de entrega, logística, quanto tempo ele vai trazer o meu produto, quanto tempo eu posso fazer um pedido, ele me entrega, qual que é o preço, qual que é a quantidade, então eu tenho que estudar o fornecedor. E meu e do meu concorrente, se o meu concorrente estiver comprando mais barato também, eu tenho que saber a fonte dele. Então, é importante saber o fornecedor do seu produto e de quem é o teu concorrente. Pessoal, os concorrentes, eles são importantíssimos. Não tenha concorrente, pessoal, como rival, como ele lá, concorrente é pra se aproximar e estudar. Pessoal, tem uma ferramenta em marketing que é chamada de benchmark, eu tenho que estudar o meu concorrente. Eu tenho que saber os pontos fracos dele, os pontos fortes dele, o que ele está fazendo de errado, o que ele não está atendendo, o que ele não tem de diferencial no produto dele que eu posso pôr. Isso é importante. Então, quer dizer, o meu concorrente está acomodado, não está preocupado do que está acontecendo. Eu sou um novo entrante no mercado, eu estou entrando, mas eu estou antenado, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu estou vendo que ele não consegue atender o cliente dele e sair de lá insatisfeito. Isso é um ponto positivo pra você, por isso você tem que estudar ele. Pô, Davi, mas o meu concorrente não vai deixar eu estudar ele. Pessoal, você pode ir em outros bairros, em outros locais, visitar outros negócios que fazem parte do que você está querendo montar, perguntar, conversar, trocar uma ideia. Não precisa ser na sua região, vai estudar, depois você monitora ele pra ver se ele está fazendo aquilo também. Isso é importantíssimo. E os clientes, pessoal, como é difícil abrir uma empresa hoje e trazer os clientes até nós. Isso é difícil, né, pessoal? E quando consegue, pessoal, e eu perco? Muito mais difícil ainda de trazer. Então, fazer um estudo do cliente, né, pessoal? Qual que é o comportamento dele? Qual que é a renda dele? Aonde que ele mora? Ah, que gosto que ele tem, né? Qual é o hábito que ele tem de usar esse produto? Qual que é a quantidade que ele compra? Isso aí tem que ser estudado, né, pessoal? Tem que ser estudado. Ah, mas Davi, mas eu não consigo achar em lugar nenhum. Posso ver, pessoal, pesquisa de IBGE, pesquisa de sindicatos, pesquisa de associações sobre o potencial de consumo do consumidor. É isso? Então, sempre tem alguns estudos, determinadas regiões, determinados segmentos de negócios, que você pode buscar informações para incrementar o teu plano de negócio sobre esses três aspectos. Ok? Pessoal, então, assim, existem algumas perguntas que podem ser feitas. Isso aqui é só de modo ilustrativo, né, pessoal? Isso aí pode ser descrito ou até listado outros fatores, né? No caso do estudo de mercado, o cliente, né, cliente-alvo, né? Qual que é o perfil dele? Eu falei para vocês, né? Onde ele está localizado? Na minha região? Fora? Como é que ele compra? Qual que é o hábito de consumo? Dá para se fazer N questões a respeito do estudo do cliente. O importante é fazer. É fazer essas perguntas e responder o plano, né? Os concorrentes também é a mesma coisa, né, pessoal? Quem são os concorrentes? Onde eles trabalham? Qual a qualidade do produto e serviço oferecido? Aí tem N fatores. O importante é que vocês elenquem pelo menos 10 fatores de cada um, pessoal. Por quê? Você vai ter um conhecimento e uma maturidade melhor para você se relacionar com ele, né? É rivalidade? Eu tenho as minhas estratégias, mas eu tenho que conhecer quem é o meu inimigo, quem é o meu concorrente, quem é o meu adversário, quem é o meu parceiro. Eu tenho que saber. Eu tenho que fazer um estudo disso. Os fornecedores também, né, pessoal, eu falei lá no começo, quem são, quais são os aspectos que deverão ser observados por ele na negociação com os fornecedores. Sempre que fornecedores, o pessoal foca em prazo, preço, entrega, né? É os três conceitos básicos de um fornecedor para você tirar proveito da sua melhor estratégia. Como fazer também, né, pessoal? O que eu falei para vocês do sumário executivo, vou dar um pouco mais de detalhes aqui, né? No sumário executivo, pessoal, você vai fazer o resumo do negócio que eu expliquei no começo para vocês, né? Que é pegar lá macro a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município, a nível de cidade, tá? No sumário executivo, você vai pôr também qual a forma jurídica, né, pessoal? Eu vou ter um sócio, eu não vou, eu vou ser meio, vou ser microempresa, vou ser empresa de pequeno porte, vou começar grande, tá? Tem que ser bem discriminado, né? Para ver a taxa de juros, composição de preço, né? Os dados do empreendedor, né? Formação do empreendedor, né? O que que ele tem? Conhecimento específico do ramo, né? O importante é que tenha, né, pessoal? Se eu vou entrar numa área para empreender num determinado negócio, é importante que eu tenha conhecimento desse negócio. Eu não tenho, eu vou me capacitar, vou buscar, depois eu vou abrir, né? Não adianta eu deixar meu negócio na mão de outro, que aí a coisa vai ficar complicada para vocês, né? Tem aqui também, né, pessoal, missão da empresa, né? Missão da empresa e setor em que ela atua. Pessoal, então, o que que é a missão da empresa, né? O que que ela vai oferecer para o cliente dela, né? Ela vai oferecer qualidade, ela vai oferecer prazo, ela vai oferecer entrega, ela vai oferecer agilidade, né? O que que ela vai oferecer para o mercado, para a sociedade, para os clientes dela, né? Então, quando a gente fala, quando a empresa, ela tem uma missão, né, bem estruturada, ela sabe qual é o caminho que ela vai percorrer. Quando a missão, a missão dela não é estruturada, não é sucinta, ela vaga, né? Ela vai por outros caminhos, ela não foca naquilo que ela está fazendo. Vamos lá. Pessoal, no sumário executivo, né, do negócio da empresa, né, o que a gente vai colocar? Primeiro, né, os principais produtos e serviços, né, os principais clientes que são potenciais clientes dos seus produtos, a localização da empresa e o valor do investimento, né, pessoal, isso aí no sumário executivo. Depois você vai detalhar, né, a forma jurídica, se é MEI, ME, PP, né, se eu vou estar no simples nacional, se eu vou estar no lucro presumido, se eu vou estar no lucro real, que são as formas, né, de tributações de empresas no Brasil. Correto? Os dados do empreendedor, né, pessoal, que é a responsabilidade dos sócios, as regras de retirada de lucro e definição do pro labor, então, eu vou abrir a empresa, eu vou viver do lucro dela ou eu vou pôr um pro labor inicial nela? Tem que ser determinado no plano de negócio isso, não é, pessoal? Isso aí tem que seguir a regra da empresa, não adianta eu começar a empresa, depois eu mudar a regra dela, quer dizer, eu planejei à toa, né, então, se eu coloco lá que eu só vou retirar lucro, eu começo a retirar pro labor, e a empresa vai ficar o quê? Descapitalizada, porque ela não se preparou para isso, né, pessoal? E na missão da empresa, né, pessoal, qual é o seu negócio, né, para os pré-requisitos para se fazer uma boa missão, né, qual é o seu negócio, quem é o seu consumidor, o que é valorizado pelo consumidor, e qual é a área de abrangência do negócio. Se eu responder essas quatro questões, eu vou fazer uma boa missão para a minha empresa. Isso aí é importantíssimo. Pessoal, falei para vocês no começo da importância do plano de marketing, né. O plano de marketing, pessoal, isso aí é feito para plano de negócios, planejamento estratégico, plano comercial da empresa, tá. Essa ferramenta aí, ela é importantíssima em todas as áreas da empresa. O que que aborda um plano de marketing bem elaborado em uma empresa ou no plano de negócio, pessoal? Primeiro, né, produtos e serviços, né, quais os produtos e serviços que eu vou oferecer para o meu consumidor final? É, isso é importante destacado, é, detalhado, é, detalhado para que você, é, saiba, é, se esse produto vai atender o cliente que você está querendo. preço, eu vou brigar no mercado por preço, né, é, ou por qualidade de produto, então, o meu preço em relação a minha qualidade, a minha entrega, né, o meu diferencial para o meu cliente final, né, pessoal? Eu vou brigar por preço no mercado, eu vou concorrer com todo mundo por preço, eu vou brigar por um diferencial. Lembra da missão, né, pessoal? O que que eu vou oferecer para o meu cliente e para a sociedade, né? É preço, é, então eu vou ter que ter volume, eu vou ter que atrair de cliente, eu vou ter que negociar com fornecedores, né, eu vou ter que ter, é, aumentar a minha quantidade de estoques, então, eu tenho que me preparar para isso. Pessoal, como é que eu vou, é, trabalhar em relação a promoção, né, de mercado, né, é, como é que eu vou captar isso, né, como é que eu vou buscar, é, informações ou estratégias para que meu produto chegue até meu cliente final? Como é que eu vou utilizar esse canal de promoção? É, as promoções serão em períodos, é, sazonais, em períodos, é, estratégicos, ou em período de encalhamento de estoques, como é que serão feitos isso, né, pessoal? É, força de vendas, né, pessoal? É, como é que eu vou fazer com que a minha estratégia, o meu departamento de vendas tenha força de vendas, eu vou contratar representante comercial, eu vou montar um site, eu vou usar social media, o que que eu vou fazer para que eu tenha força de vendas em relação aos meus concorrentes, mas que atinja os meus clientes, correto? E localização, né, pessoal? Se eu monto um e-commerce, eu não tenho problema de localização. Se eu monto uma loja, né, pessoal, eu vou ter problema de localização, tem lugar para o cliente parar, é um ponto bom, é circulação de pessoas, porque, pessoal, se eu montar um negócio com a localização ruim, eu vou ter que investir em marketing, para que o cliente venha até mim. Então, meu diferencial já ficou um pouco, digamos assim, penalizado, então eu vou ter que investir em outros canais, aí, promoção e força de vendas, né, para que eu supra essa deficiência de localização. Então, no plano de negócio, isso tem que ser bem detalhado, correto? No plano de marketing, também, pessoal, pode ser abordado, como eu falei para vocês, produtos e serviços, descrição dos principais itens que serão fabricados, vendidos ou entregues e que serão prestados. Então, eu vou descrever, é descrição mesmo, pessoal, é descrever os principais itens que serão fabricados, vendidos ou prestação de serviço, certo? Na promoção, pessoal, detalhando um pouco mais, qual ação será adotada para apresentar, informar, convencer o cliente a comprar o meu produto e serviço? Pessoal, tem empresas que vendem o produto pela marca, tem empresas que tem que fazer showroom, tem que fazer liquidação, saldão, para chamar o cliente para conhecer a estrutura, a localização e poder comprar o produto, não é, pessoal? Preço, não é, pessoal? O que o consumidor está disposto a pagar pelo que você irá oferecer? Ele quer pagar o preço justo ou ele quer pagar a qualidade, o atendimento, a instalação, isso e aquilo, não é? E qual o preço o mercado pratica? Então, pessoal, no preço eu tenho que olhar a concorrência, quando eu vou fazer meu plano de negócios, eu tenho que olhar a concorrência, analisar pelo menos três concorrentes, olhar como ele está praticando o preço dele no mercado e fazer uma analogia, né? O que eu vou oferecer, no caso da promoção, para que o meu cliente esteja disposto a pagar o meu produto ou o meu serviço ou eu vou praticar o preço de mercado para poder atrair os clientes até mim? Isso aí é uma estratégia que você tem que definir. A força de vendas, pessoal, força de vendas era o quê? Qual estrutura será adotada para vender, né? Vendedores internos, vendedores externos, e-commerce, representantes comerciais, tudo isso faz com que você aumente o seu canal de venda no mercado. A localização eu falei para vocês, qual o melhor local para instalar o meu negócio? É na avenida, é no shopping, qual o melhor local que o cliente vai vir até mim? O cliente vai vir através de divulgação de demanda, essa eu estou no shopping, ele vem através do nome do shopping, mas ele vai ver a minha loja, então tem tudo isso que tem que ser planejado. Muitas pessoas, pessoal, procuram franquias por causa disso, porque já tem o nome, já tem a localização, ele já tem o estudo de localização de implantação, já tem o produto, o serviço bem localizado, pessoal, então a franquia já tem toda essa parte do plano de marketing bem estruturado, ela já é conhecida no mercado, diferente quem abre que vai ter que buscar mercados, clientes, fornecedores, isso daí é importante. Pessoal, outra parte importante do plano é a parte operacional, layout, capacidade produtiva, necessidade de pessoal e processo operacional, vou detalhar um pouco mais para vocês aqui, tá? Então, no plano operacional, pessoal, o que é o layout? como a operação será organizada na empresa? Então, beleza, como é que eu vou organizar o layout da minha empresa? Qual espaço será direcionado para o atendimento do cliente e as demais áreas? Pessoal, tem pessoas que estão nos assistindo aqui que podem estar querendo montar um e-commerce, então não tem esse espaço aqui, qual espaço será destinado? É o meu site, meu canal, meu carrinho, meu contato para o cliente? Então, nem tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é aplicado 100%, nem negócio que já tem o mundo virtual, que você tem que preocupar o que? Com o layout da tua página, do cliente entrar, ver o produto, o teu carrinho, comprar, finalizar, cadastrar, então isso também é aplicado ao e-commerce. Quando a gente fala de processo, pessoal, é processo interno, que é físico, e o processo também digital, quando você vai falar em processo no mercado digital, você vai estudar layout, você vai estudar as informações, a navegação do cliente, se é fácil, se não é, então tudo isso tem que ser bem estruturado. Pessoal, no processo operacional, quais os processos envolvidos na operação? Qual perfil é mais adequado para cada área? Aqui a gente vai estudar o que, pessoal? Geralmente o que? Estudo de processo envolve o que, pessoal? Perfil, público-alvo, aí é mais ambiente interno da empresa, se eu tenho um funcionário, qual a melhor área que ele pode estar trabalhando, se ele vai trabalhar na área de venda, se ele vai trabalhar na área de recepção, o que ele vai fazer dentro da organização? Isso aí você tem que discriminar até para você ver qual é a quantidade. Capacidade produtiva, pessoal, que aqui está mais um pouco para a indústria, mas o que é capacidade produtiva? Quantos clientes podem ser atendidos pela minha equipe? Então, se eu monto uma loja, pessoal, eu tenho muitos clientes, um cliente só dá para atender, um colaborador só atende ou tem que contratar um outro? Isso é que você vai avaliar no plano, correto? Quantos produtos podem ser produzidos pelos equipamentos? No caso de fabricação, mas quantos produtos eu posso vender, ou quantas prestações de serviços eu posso fazer, quantas horas eu tenho disponíveis, pessoal? Isso aí dá para ser adaptado em qualquer tipo de plano. tem muitos planos, pessoal, que é voltado mais à indústria, mas pode ser adaptado para produtos e serviços. Então, isso aí cabe uma boa percepção que você consegue alterar isso. Necessidade de pessoal é uma coisa importante na estruturação do plano, pessoal. Por quê? Primeiro, se você montar um plano de negócios com bastante funcionário e você implantar e não tiver demanda, você vai ter custo. Então, primeiro, monte um plano, elabore um plano e que esse plano possa responder quantos funcionários iniciais você pode ter. Porque se você errar, aí, pessoal, vocês vão ter problema de custo. Eu vou pagar funcionário e não vai ter volume de atendimento, não vai ter volume de produção, não vai ter volume de serviços para você praticar. Correto? Pessoal, quantas pessoas serão necessárias para o funcionamento do negócio e quando serão necessárias novas contratações. Se eu aumentar minhas vendas 10%, eu preciso contratar ou minha equipe de atendimento dá conta? Se eu aumentar minhas vendas em 30%, eu vou ter que contratar ou a minha equipe de vendas ou a minha equipe de produção atende essa necessidade? São perguntas que parecem ser básicas, pessoal, mas aonde as empresas acabam errando ou por contratar menos e perder demanda ou por contratar mais e não ter demanda. Qual que é o ponto fixo? É o estudo que você está fazendo. É o estudo. Quanto produto eu vou vender? Qual o tamanho do mercado? Qual o tamanho da minha loja? Como é que eu vou abrir isso? Todas essas perguntas podem ser respondidas no teu plano. Então é melhor gastar tempo fazendo o plano do que abrir e depois ver e esperar o que o mercado vai te dizer se você estava certo ou não. Então, pessoal, aí chegou aqui o cerne, né, pessoal? O Davi, fiz tudo. Ah, fiz um resumo executivo maravilhoso. Nossa, show de bola. Analisei o mercado, levantei informação de cliente, fornecedor, concorrente. Fiz a análise fofa, fiz oportunidades, ameaças. Legal. Mas chegou no plano financeiro que a gente vai te explicar agora, né, pessoal? O plano financeiro é que vai responder para vocês se o que vocês estão fazendo é viável ou não. Se é melhor mudar o rumo e a ideia ou se essa ideia é interessante e você vai praticar no mercado. Então, no plano financeiro, pessoal, o plano financeiro de um plano de negócio é bem extenso. A gente vai passar aqui de uma forma bem sintética, né, que no sorário aqui pela empolgação também já está indo embora. Então, o plano financeiro, a primeira coisa é investimento, investimentos, né, isso eu vou ter material, máquinas, equipamentos e o que você vai demandar para abrir o seu negócio, né, pessoal? Estimativa de faturamento, né, pessoal? Estimativa de custo, demonstrativo de resultado, eu vou explicar um pouco mais detalhado, indicadores de viabilidade. Vou passar aqui, pessoal, que eu vou explicar mais detalhado para vocês. Investimento. Qual é o montante necessário para iniciar a operação? Investimento fixo, capital de giro, despesas pré-operacionais, né, pessoal? Aquelas despesas que vai demandar no meu dia a dia, na minha empresa, né? Depois eu tenho o que, né, pessoal? Estimativa, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou prestar de serviços, quanto que eu vou produzir, quanto que será a minha venda em relação a essa estrutura toda que eu estou montando, né, pessoal? Aí que começa a análise, né, pessoal? Estimativa de gastos, né, pessoal? Qual é a estimativa de custo de despesas fixas e variáveis, né? Despesas fixas, né, pessoal? É a operação para o funcionamento do negócio. Despesas variáveis é impostos, comissões, fretes, esse tipo de coisa, né? E também aqui tem o que, né, pessoal? O custo do fornecedor, né? Se eu tenho um comércio, o custo já vem do produto. Se eu tenho um serviço, pode ser o custo da minha hora, pode ser o custo da ferramenta que eu vou prestar o serviço, pode ser o custo da peça que eu vou lá trocar, mais a minha mão de obra, né? Então, com isso, eu vou montar o custo, o meu preço de venda e vou chegar no faturamento. O demonstrativo de resultado, né, pessoal? É uma simulação a partir das informações que o faturamento e gastos, qual será o resultado, né, pessoal? Então, quer dizer, quando eu monto o demonstrativo de resultado, eu vou ter vendas, custo de mercadoria, serviço, né, produção, eu vou ter despesas variáveis, eu vou ter despesa fixa e na sobra de lucro ou prejuízo. Aí começa a análise, né, pessoal? Análise de indicadores de viabilidades. No plano de negócio, pessoal, vocês podem encontrar quatro ou cinco análises. Primeiro, ponto de equilíbrio. Por quê? Eu tenho que saber qual é o mínimo que eu tenho que vender, né, para não ter prejuízo. Então, com o faturamento, com a despesa fixa, né, e com a margem de contribuição, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Qual que é o prazo do retorno do investimento, né, pessoal? Vou investir lá 10 mil reais e vou ter um lucro de mil reais. Então, quanto tempo vou ter de investimento, né, pessoal? É investimento dividido pelo lucro líquido, né, vai me retornar em 24, 26, 48 meses, né, pessoal? Quanto que isso vai retornar? Tem mais indicadores? Tem. Qual que é a taxa de retorno, né, pessoal? Que é o VPL, né? Se eu faço um projeto, vou corrigir ele, quanto que ele vai me trazer isso aí, valor presente? E tem também a TIR, né, pessoal? Taxa interna de retorno. O que é a TIR? Vale a pena eu aplicar o meu recurso em qualquer outro negócio ou vale a pena eu investir nesse projeto? Então, a TIR responde se esse projeto é viável ou não. Então, nesses critérios, quando o banco pega o teu plano de negócio, quando o investidor pega o teu plano de negócio, quando o fornecedor pega o teu plano de negócio para analisar, ele vai ver isso aqui, né? Opa, o negócio dele é bom, o negócio dele tem um bom retorno, né? O negócio dele aqui, a taxa de mercado é 10, ele está 15, está 20, né? Esses são os indicadores de mercado. Tem mais, tem. Tem a rentabilidade, né, pessoal? Que é o lucro dividido pelo investimento. Tem vários fatores que podem, né, pessoal, responder a pergunta do mercado. Ou a sua pergunta, né? A principal. Quem está abrindo é responder a tua pergunta. Quem está investindo na empresa vai responder a pergunta do investidor. E quem está buscando ou emprestando dinheiro, né, pessoal? É a resposta dele. Ele vai conseguir me pagar? Qual é o prazo que ele vai conseguir? Rentabilidade dele é boa? Locatividade dele é boa? Ah, é? Então, beleza. Eu vou emprestar o recurso. Então, o plano de negócio, ele pode servir para isso. pessoal, passou o plano financeiro, né? Eu vou indicar para vocês alguns cursos que a gente tem também em IAD, né? Que vocês podem estar fazendo para melhorar esse conceito, né, pessoal? Tem o curso de planejamento estratégico, né? Vou passar aqui para vocês aqui, ó. Invista no planejamento, né? O de empreendedorismo, oportunidade e visão de negócios e o planejamento estratégico no nosso IAD, né, pessoal? Então, faz o curso, pessoal. A gente tem, depois vocês podem até pedir para a Maria Luísa ter o e-mail de vocês. Eu vou passar para vocês o modelo do plano de negócio, tanto do software quanto também em uma planilha de Excel para vocês verem, testarem, né, pessoal? Trabalharem, produzirem bons resultados no plano, né? Depois eu passo para a Maria Luísa, ela passa para vocês o e-mail de vocês. Mas o importante pessoal, né, voltando aqui um pouco aqui na análise aqui, que no final é dúvida, é entender, pessoal, que o plano em si, né, vou voltar aqui no financeiro, o plano em si, o que vai responder se o seu negócio é bom é o financeiro. Ah, os outros não são importantes? Sim, eu vou ter que conhecer mercado, eu vou ter que conhecer tudo, mas a viabilidade do negócio está aqui no plano financeiro. Então, pessoal, como eu falei para vocês, pessoal, o plano de negócio para a gente trabalhar legal, demora muito tempo, para a gente abrir aqui uma ferramenta e explicar para vocês passo a passo como é que se preenche, também demora muito tempo. Então, nós preparamos uma palestra para mostrar para vocês a importância, né, pessoal, e quais são as áreas que têm que ser trabalhadas, né, então, a gente tem consultoria de administração também, de finanças, que pode auxiliá-los a descorrer ou a descrever melhor o plano de vocês e analisá-lo, é, se for necessário. Então, pessoal, a gente vai abrir agora aqui para a parte final da palestra e já agradecendo aí o pessoal que já postou algumas perguntas, né, e quem não postou, agradecer a audiência aí, que é sempre um prazer tê-los conosco, aprendendo, buscando conhecimentos, né, pessoal, e, infelizmente, não dá para a gente abordar tudo, mas nós nos dedicamos aqui de uma forma bem clara e precisa que é importante ter. Se vocês saem daqui com essa ideia de fazer, pessoal, a nossa contribuição aqui já foi muito importante. Então, pessoal, eu vou abrir aqui para algumas dúvidas, já tem algumas dúvidas que a Maria Luísa colocou aqui, se o pessoal quiser interagir, fica à vontade, tá, eu vou ler e vou responder para vocês, né, pessoal. O Fabiano, né, pessoal, ele perguntou para a gente assim, em nosso caso, demos andamento em um negócio já existente, mas sem esse plano de negócio. É possível fazê-lo mesmo com os costumes administrativos que vieram de uma administração anterior? Fabiano, é importante fazer, porque você pode mudar a cultura do teu negócio com o plano. Se você tem rotinas, falhas, você vai adaptá-las, se você tem controles ineficientes, o plano vai te ajudar. Se você não tem a visão de mercado para crescimento, o plano de marketing vai te ajudar. Então, é importante que você faça esse plano para o quê? Para modernização e para ampliação. Tá, então, você vai modernizar, pode ser o teu processo, pode ser o teu produto, pode ser a tua estrutura administrativa, financeira. Então, é importante você fazer. Então, faça qualquer dúvida, agenda consultoria, eu te oriento aí nas partes principais do plano, fica à vontade em relação a isso, mas faça, é importante. A Rita de Cássia, também, ela perguntou aqui, como fazer o plano de marketing que comentou, seria os 4Ps, preço, promoção, produto, é uma das ferramentas, é isso mesmo. Na verdade, hoje, se você for trabalhar no plano digital, o Rita, tem até os 8Ps, a parte de mídias sociais, mas é isso mesmo, a parte de marketing, ela contempla os 4Ps mesmo, pessoal, praça, propaganda, produto, pessoal, e promoção, tem toda, tem toda, tem todo um conceito. Se você aplicar os 4Ps bem detalhado, aqui, então você vai fazer um bom plano de marketing, lembra lá, das aulas que você teve, de marketing lá, e coloque em prática, que isso é importantíssimo. A gente passa, viu Rita, de um modo mais simplificado aqui, que nem todo mundo tem um conhecimento científico, mas é isso mesmo, o resumo, é os 4Ps, perfeito. O Cirilo, Davi, aqui na minha empresa, trabalhamos, com alguns públicos, alvos específicos, usinas de cana, terminais portuários, e indústrias em geral. Captamos clientes pela internet, através do Google, e com 2 anos de empresas, chegamos, num ponto, em que, nas pesquisas, aparecem, as mesmas empresas, que já temos. Você me diria, alguma dica, ou orientação, para buscar novos clientes? Vamos lá, Cirilo, não sou consultor de marketing, Cirilo. Agenda uma consultoria de marketing, que o consultor vai analisar o plano de marketing que você tem, e ele vai propor melhorias, soluções, parcerias, o consultor de marketing, ele pode te dar aí, uma nova visão, em relação a dicas, de você captar novos clientes no mercado. Marca uma consultoria, você tem até uma hora para falar com ele, é só você ligar aí pelo 0800, 570, 0800, a Maria Luisa pode escrever aqui para vocês depois. Marca uma consultoria de marketing, o consultor pode te dar, um posicionamento melhor. Ele vai entender o que você tem hoje, e vai propor, melhorias aí, novas técnicas modernas, para você, atrair novos clientes. Alex, para serviços, é necessário ter local fixo? Não, não é, não é necessário, Alex. Você tem que ter uma boa divulgação, aí como o Cirilo colocou, aí você tem que agendar uma consultoria de marketing, e trabalhar, aí você pode trabalhar na tua casa, dependendo se a prefeitura autorizar você abrir empresas lá, mas você precisa divulgar, você pode usar as redes sociais, você pode usar parcerias, você pode, aí depende do tipo de prestação de serviço. Não é necessário ter lugar fixo, pessoal, isso aí é uma coisa que, o mercado está modificando muito, pessoal, está reduzindo estrutura, e trabalhando até com custo baixo, para poder, a demanda de mercado. Sani de, Sani e Andréia, existe algum material de consulta, para demonstrar a forma de calcular o capital de giro? Tem, tem sim, eu posso depois até te mandar uma planilha, como calcular isso, a gente tem, na verdade, a composição do capital de giro, ele é a soma de, disponível, que é dinheiro em caixa, mais, contas a receber, as vendas que eu faço a prazo, mais estoque, menos o que eu tenho para pagar. Então, se eu tiver bastante estoque, dá bastante prazo para o cliente, e as minhas despesas operacionais, e fornecedores, forem 30 dias, eu tenho um problema sério, de capital de giro. Mas tem sim, eu tenho planilhas para fazer isso, tem material que eu posso te encaminhar. Só pedir depois que eu te encaminho. Pedro, onde eu consigo literatura sobre o assunto, pois necessito de informações mais detalhadas? Também, Pedro, a gente tem cartilhas, de como elaborar um bom plano de negócio, a gente pode te encaminhar, deixa teu e-mail aí, para Maria Luísa, que eu te encaminho depois. Material bem extenso, bem explicativo, e também te envio a planilha, até o software, para você fazer, o teu plano de negócio. Ferramenta tem, pessoal, vamos fazer. Grisel, Davi, ouvi dizer que o sumário, é o último a fazer, você disse que é o primeiro, me explique o melhor. Na verdade é o seguinte, o último a fazer é o resumo, o sumário, você vai ter que estudar o mercado, por exemplo, como é que eu vou fazer, o sumário, o sumário por último, se eu não sei, o potencial de mercado, e qual é o, digamos assim, o percentual que eu vou pegar, para fazer a minha análise financeira. Como é que eu vou pôr ele por último? Então, eu tenho que analisar o mercado. Mesmo que eu resuma ele por último, eu tenho que analisar o resumo executivo. O resumo executivo, se você olhar o plano de negócio, ele está na primeira página. É por quê? Porque você vai ter que estudar esse mercado primeiro. Se você não estudar o mercado, você não vai ter número, não vai ter índice, não vai ter indicador, e não vai ter fonte de recurso. Fonte de pesquisa. Então, o sumário no plano de negócio, ele tem que ser analisado no primeiro momento. Até para você ter base, para fazer o resto do plano. Então, essa é a dica que eu dou. Ok? Tranquilo. Não tem mais perguntas, Maria Luísa? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Mantenho-me à disposição. A Maria Luísa tem os e-mails de vocês, as informações, depois ela vai me repassar. E eu vou encaminhar o material para vocês. Eu agradeço a vocês pela participação. Tenha aí uma excelente noite. e até a próxima aí, pessoal. É um momento muito importante falar com vocês sobre esse assunto que hoje é tão importante para se aplicar dentro da empresa. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, 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 tchau.